Gente, ontem foi o dia da indústria, né? Mas também foi dia de celebrar o dia do trabalhador rural, é isso mesmo, viu? Uma profissão que está diretamente ligada ao sustento, pois são esses trabalhadores que representam um dos pilares da cadeia produtiva aqui do nosso estado. E claro que nós do Grupo ICN de Comunicação, né? Iremos prestar uma homenagem aí para esses trabalhadores que são tão importantes para o sustento e para a economia do nosso país também. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. Faça chuva ou faça sol, frio ou calor, eles cumprem com a missão de cuidar da terra, da plantação, dos animais e assim sustentam os campos e as cidades. Trabalhadores que não medem seus esforços para manter não só o sustento de milhares de famílias, mas com uma economia sempre aquecida. Com o passar do tempo, as mãos calejadas aprenderam a lidar com a tecnologia. E esses avanços tecnológicos levaram melhor qualidade de vida ao homem do campo. Com isso, ampliou os resultados, atendendo uma demanda do crescimento populacional. Neste Dia do Trabalhador, queremos homenagear homens e mulheres que mostram a força que vem do campo. O papel do produtor rural é fundamental para a economia brasileira. O produtor brasileiro e também o produtor sumatogrossense. A sua importância fundamental é na produção de alimentos, geração de renda, colocando alimentos na mesa de todos os brasileiros. O papel do produtor rural hoje vai além do que é produzido dentro da porteira. O agronegócio representa 30% do produto interno bruto de Mato Grosso do Sul, o estado, que é o quinto maior em produção de grãos do país. Então, além da grande responsabilidade de levar não só o alimento para a mesa das pessoas, mas quase tudo o que é consumido, o produtor rural carrega consigo também a importante missão de alavancar a economia do país. Isso ficou muito claro durante a pandemia, já que o setor foi o responsável por sustentar economicamente o Brasil. E o nosso papel como jornalista é isso, é mostrar o desempenho que não seria possível, então, sem o produtor rural. Mato Grosso do Sul é um dos polos do agronegócio que tem muito a agradecer àqueles que se dedicam ao campo. O setor já atingiu inúmeras conquistas, mas também enfrenta muitos desafios. A pandemia não fez o trabalhador parar. Eles tiveram que continuar, pois é o fruto desse trabalho que promove o sustento. Uma classe que merece ser respeitada, valorizada, pela importância, a grande importância, que tem não só para a economia do nosso estado, mas para toda a população, que depende da comida proveniente do setor rural para viver. Além dos campos que produz, é base de pesquisa de ponta o agronegócio. O estado é um dos maiores produtores do país de cana, soja e milho. Pesquisas acontecem no campo e vão parar nos grandes centros. Mato Grosso do Sul é uma grande fazenda de produtos da pecuária, a agricultura, da silvicultura até a suinocultura. Bom, mas não pense você que este agronegócio está estagnado, pois estamos sempre mudando. Paranaíba vive uma mudança na sua economia rural. De uma das principais bacias leiteiras do estado e rebanho de bovinos, ultrapassando as 448 mil cabeças de gado, conforme dados do IBGE, o plantio de oleaginosas ganha cada vez mais espaço na agricultura do município. Ainda que pequeno, já são mais de 5 mil hectares de soja plantada, além de amendoim, que vem ganhando espaço, com 200 hectares plantados, e a cana-de-açúcar, que atualmente ocupa 10 mil hectares. Paranaíba tem aproximadamente 540 mil hectares de área, sendo 70% dela ocupada por pastagens em sua grande parte degradada. Com a integração lavoura-pecuária, o produtor rural tem a possibilidade do cultivo de pastagem e de produção de grãos ao mesmo tempo, na mesma área, diversificando a cultura agrícola no município. Paranaíba é um município que tem 540 mil hectares de área, aproximadamente 77% dessa área é ocupada com pastagens, grande parte delas degradada, uma taxa de lotação de uma cabeça por hectare, que é uma lotação baixa, e essa passagem precisa ser renovada. A alternativa de renovação dessas passagens parte pela integração lavoura-pecuária. Essa integração lavoura-pecuária pode ser com sorgo, com milho, com o próprio amendoim, e também com a soja. A gente vislumbra que nos próximos anos, Paranaíba pode crescer muito nessa atividade, em virtude de ter um bom regime hídrico na safra, que permita a integração lavoura-pecuária, além do potencial muito grande também para irrigação, se for explorado. A gente tem experimentos realizados com soja, onde depois de oito safras de experimentação, está mais que comprovado o potencial do município. Já tem algumas variedades que despontam como as mais adequadas para a nossa região. Nós já temos uma área de soja, ainda que pequena em relação ao estado, mas começa a se manifestar no município, de aproximadamente 5 mil hectares, podendo crescer muito. O amendoim é uma cultura que vem chegando também com uma área muito pequenininha ainda, de 200 hectares, mas também com um grande potencial de crescimento. E eu acredito que caso a integração lavoura-pecuária seja explorada pelos produtores rurais, o município pode crescer muito. O PIB de Paranaíba, no ano de 2018, foi estimado em 1 bilhão e 400 milhões. E quando a gente compara alguns outros municípios que empregam a agricultura com mais força, esse número pode ser facilmente alcançar 3 bilhões de reais. Então a gente fala que se o produtor rural acreditar e fizer a parte dele, a gente pode dobrar o PIB de Paranaíba em um curto espaço de tempo. E se isso acontecer, todo mundo ganha. Porque o setor de serviços vai ser remunerado também. Haverá mais geração de emprego, uma melhor rentabilidade para o produtor rural, que é o primeiro a ser beneficiado, e também um melhor rendimento salarial para os trabalhadores, uma maior arrecadação de impostos em virtude das riquezas geradas, que também vão colaborar também com a Prefeitura Municipal para poder também fazer o serviço para a cidade. Hoje é dia de celebrarmos o trabalho daqueles que dedicam suas vidas ao campo. Faça chuva, sol, calor ou frio. Produtores e produtoras rurais todos os dias se empenham em colocar na mesa dos consumidores alimentos mais saudáveis, seguros e com qualidade. E isso só é possível a partir de um processo que começa na terra e passa por um complexo caminho, que exige engajamento na logística e comercialização. Administrar toda essa dinâmica é desafiador, mas nossos produtores rurais são profissionais, empresários e empreendedores. homens e mulheres que têm a missão de preparar e cultivar o solo, cuidar das criações, buscar conhecimento e adotar inovações no campo. O resultado está em nosso café da manhã, almoço e jantar. Está no excelente desempenho da agropecuária de Mato Grosso do Sul. Parabéns a todos os produtores e o nosso muito obrigado pela nobre e diária dedicação.